O voto eleitoral foi inequívoco, mas parece que está havendo um desinchaço, uma redução no apoio ao governo, embora uma parcela importante siga apoiando o governo. Como é que o senhor vê esse desdobramento e essa adesão a essas teses fascistas no momento em que a economia está no chão? Esse modelo não vai trazer, o que parece, nenhuma solução para os problemas das pessoas. Naquela época, o nazismo, no primeiro momento, ele trouxe emprego, ele trouxe desenvolvimento. É acima de tudo emprego e crescimento. Ele entrou na guerra e tal, mas ele conseguiu manter essa sua adesão muito com resultados econômicos. Aqui, a gente está vendo que, na verdade, parece que o governo está se lixando para qualquer tipo de crescimento, desenvolvimento. Como é que isso pode repercutir na adesão ao governo e na adesão a esse etifascismo no Brasil? Ele tende a fincar mais bases ou ele tem pés de barro? Como é que é esse desenvolvimento? É bem interessante essa observação sua, porque, na verdade, quem fez uma política monetarista, ortodoxa, foi a social-democracia, na década de 20, na República de Weimar. Não foi a política do Hitler. A política do Hitler foi Keynesiana Van Lett, antes do nome que é surgido. Aí tem duas coisas. Primeiro, a base principal do neofascismo é a classe média e, particularmente, a alta classe média. O voto popular que o Bolsonaro teve foi uma adesão das últimas semanas de campanha. Se você pegar as pesquisas de intenção de voto de 2017, primeiro semestre de 2018, a votação do Bolsonaro está concentrada na população de alta renda e alta instrução formal. Está concentrada lá. Aliás, eu diria mais confinada lá. É quando ele tinha 10%, 12% e chegou a 18%. Depois veio a adesão do eleitorado popular. Essa adesão, todo mundo sabe, teve muito a ver com as igrejas evangélicas e também com o fato da crítica que ele fazia à corrupção, à criminalidade e se apresentar como antissistema, como foi característico do fascismo e é característico do neofascismo. O antissistema dele quer dizer antidemocrático. Porque quando ele fala contra o Tomalá, Dakar, ele quer dizer que ele é contra o jogo parlamentar. Isso também que os editorialistas do Estadão e da Folha não entendem. Mas como que ele não vai negociar com o Congresso para aprovar a reforma? Meu, o projeto da reforma é o projeto da grande burguesia brasileira, tanto interna quanto associada, e do imperialismo. Agora, não é exatamente o projeto do movimento fascista. Eles vão ter que puxar a rédea, enquadrar o cara. Porque o negócio dele é destruir a democracia. Será que está difícil de perceber? Ele quer governar por decreto. É esse que é o ponto. Ele quer governar por decreto. Então é por isso que ele não negocia com o Congresso. Ah, ele não negocia porque não quer fazer Tomalá, Dakar. Não, ele não negocia porque não quer que o Congresso funcione. Está certo? Eu acho uma ingenuidade incrível. Essa coisa do antissistema também virou um lugar comum. Na verdade, ele é totalmente pró-sistema. Ele é o sistema do grande capitão. É. Agora, isso é perfeitamente verdadeiro. Agora, se você entender por sistema a democracia, ele é antissistema. Se você entender por sistema o bloco no poder, quem manda, quem se aproveita dessa situação, você tem razão. Ele é perfeitamente enquadrado no sistema. Mas se é democracia, ele é contra o sistema. Depende do que a gente entenda por sistema. Mas, então, aquela grande questão que você tinha colocado. Então, o que está acontecendo, o que as pesquisas de apoio ou oposição ao governo Bolsonaro mostram hoje em dia, é o seguinte. É que ele está perdendo apoio nas camadas populares. Aquelas que chegaram por último no bolsonarismo. E que não são os pioneiros nem os bolsonaristas mais radicais. Esses estão se afastando do governo. Porque o núcleo duro continua ali. Cada medida como liberar o posse de arma. Agora, liberando o porte de arma. Desativar o sistema de radares. Perseguir as universidades, que é o centro do marxismo cultural. Fazer a guerra cultural contra as universidades, etc. Isso daí é o que essa alta classe média queria. Um governo forte, autoritário, disposto a reprimir o movimento popular. E a tomar esse tipo de medida.